Olá pessoal, meu nome é Eribs Colomis Carneiro do canal Brasil E.C. Connection Nós tivemos aqui na Flórida para trazer imagens lindas para o canal Então nós tivemos aqui durante 6 dias, nós tivemos na cidade de Bramston, tivemos na cidade de Sarasota E tivemos também pessoal aí conectado com as praias Nós fomos em 3 praias muito lindas aqui na Flórida Inclusive a Flórida está cheia de praia bonita Mas essas praias eu fiquei encantado, a Praia de Ana Maria Nós visitamos a praia de Siesta, visitamos a praia também de Peixe Boi Inclusive essa praia de Peixe Boi, pessoal, tinha oportunidade de estar muito próximo do animal Eu fiz um vídeo aí deste animal muito bem de perto, pessoal Foi uma coisa fantástica, né? Eu fiquei encabulado com o tamanho do animal e também a doçura do animal Então não deixe de ver o vídeo, pessoal Vai aí, entra, veja o vídeo, compartilhe Você internauta que está chegando aí agora, ó Beleza? Se inscreva, compartilhe, dá um up no canal Porque a mensagem deste canal é trazer coisas lindas aqui pro canal E vamos que vamos, né? Nós estamos retornando, né? Final de tour hoje Mas o canal continua trazendo coisas fantásticas de outros lugares Por onde a gente passar, tá beleza? Então fica aí, não sai, continue conosco E vamos que vamos Olá, pessoal Bom dia, boa tarde Enfim Nós estamos aqui na praia de Manatee Beach Aqui na Flórida E essa é a segunda praia Porque ontem nós estivemos ali na praia de Brandstown Era só uma sequência de praia E hoje nós viemos aqui Então eu vou estar ali conectado com a praia Trazendo tudo pra vocês em primeira mão Tá beleza? Fica aí, não sai Dá seu like aí Dá sua opinião E vamos que vamos E aí, pessoal Olha só Olha só Que delícia Olha que marzão gostoso aí atrás, pessoal Olha aí Pois é Você pode participar Você que vier aqui nos Estados Unidos Você pode vir nessa praia Aqui nós estamos aqui na Flórida É a praia do Peixe Coi, né? Então São várias praias aqui Uma atrás da outra Então é uma sequência de praias E você pode participar Então se você vier aos Estados Unidos Pode estar aqui nesse local Participando aí E é isso aí, pessoal Você que ainda não é inscrito Se inscreva Você que já é inscrito aí também Você pode compartilhar o vídeo Com os amigos Enfim Vai dando um A para o canal aí Vai deixando seus comentários Vai apertando o sininho aí Vai receber a notificação dos próximos vídeos Tá bom? E aí, pessoal Veste o boi Vou colocar a mão nele Não, pode tocar Não, pode tocar Não, pode tocar É bem fácil, você Ele está indo para a mão nele Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Dave, é tudo bem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Ok, olha Ela está indo para o meu lado Ok? Eu vou ficar aqui Você vai ficar aqui Você vai ficar aqui Você vai ficar aqui E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Olha só pessoal, está andando pela praia e encontrei aqui um local onde a tartaruga colocou os ovos. A gente sabe que os países têm protegido a questão da preservação da tartaruga. Aqui não é diferente, olha aqui. Mas está esperando o momento certo sair e cair na água e é só alegre. Pessoal, esse aqui é o Nicholas, meu filho. É uma coisa que está lá mesmo. A gente está aqui na Flórida, aproveitando o mar, a praia. Um lugar muito bonito. Um ano bonito, né? E vamos que vamos. Pessoal, olha só. Aqui tem uma casinha ali, que vocês estão vendo ali. É ali o ponte de apoio da praia, que é onde ficam os salvavidas. E eles têm aí uma comunicação geral com a praia e sabem tudo o que está acontecendo. Pessoal, por exemplo, entrar na água ali, por ali, lugar de risco, eles vão aí acionar as autoridades ali. E é isso aí. Então essa é uma informação muito importante, aquela casinha ali atrás. É suporte aí para a praia. Bom. E aí, pessoal. Seguinte, vamos despedindo dessa praia linda aí, né? Olha aí. Olha aí para você ver. Coisa linda, esse marzão maravilhoso está aí atrás. Vamos agradecendo a Deus aí pela oportunidade que é do Deus de estar aqui nesse lugar. Nós estamos aqui na Flórida. Na praia de Ana Maria, uma praia muito bacana. E passamos aqui um dia de descanso e vamos despedindo aí, mas com alegria. E vai ficando aí no canal. Vamos aí se inscrevendo. Você que não é inscrito ainda, internauta que está chegando agora. Se inscreva aí, compartilha o vídeo, né? E vamos dar aquele app para o canal, para a gente poder trazer coisas bacanas para o canal. Tá bom? Olha aí, pessoal. Vai ficando aí, ó. Imagina a gente está discutindo aqui hoje, né? O último dia nosso aqui na praia. E vamos que vamos, porque tem muita coisa para frente aí. Se não for na praia, é outro lugar. Vamos trazer imagens fantásticas de lugares fantásticos. Tá bom? Ó, fiquem com Deus.